É pessoal, terceira do dia Com meu amigo aí Anderson e o pai dele aqui Aqui não, aqui é presença Amigão Vai Anderson Agradecendo aí Casa de pesca sem erro E Pousada Ridas Piraíba Tá soltando Vai sim, bora Crescer mais um pouco Valeu, Anderson Top, hein? Três no dia? Bom demais There we go